Júlio, por que você saiu do gol? Na hora do pênalti? A nossa defesa deu uma bobeada ali, o centro da bandeira partiu pro gol, ia fazer o gol, e no instinto eu acabei fazendo a falta, era o último homem e eu expulso. Ah, é a sua segunda falta? Acabar-se expulso? Não, não era a segunda falta, era o último homem, o último homem expulso. Ah, eu devia ser quantas faltas antes? Não tinha feito uma falta nenhuma. O último homem, em direção ao gol, se fizer falta, expulsão. Puta, que droga! Mas agora vamos ficar só mais jogado daqui a duas temporadas, duas semanas. Duas rodadas. Duas rodadas, na segunda rodada. O problema é que a nossa equipe aí, como a maioria, também não tem seguido um goleiro, né? Ainda vamos ter que contar aí com a ajuda dos colegas, né? Certo. Mas vocês estão bem no campeonato, né? Ou mais ou menos? Nós estamos mais ou menos. Nós perdemos dois primeiros jogos aí, não fomos bem, a gente estava jogando em alguns jogos. Mas já vencemos a partida da semana passada, estamos vencendo essa aí. Já estão dando uma recuperada, né? Recuperada das oito aí, estamos apenas aí, né? Eles vão se classificar e o negócio é manter... Eu estou conversando aqui com um dos entrevistados aqui do... Se não me engano, é do CNS. Ele está reclamando o seguinte, jogar essa hora aqui... Pô, agora são quase três horas da tarde, né? No sol é meio problemático, né? Pelo pessoal que tem 40 anos, 35, 45... É o veterano isso aqui. O horário realmente não é o melhor, não é o ideal. Mas a liga faz nesse horário em função até da claridade, né? Porque se não, o segundo jogo é prejudicado pela luminosidade, né? Pois é, não tem iluminação, né? Não tem iluminação. E outra, é bem espaçoso aqui para botar uma iluminação, né? Só que o investimento é muito alto, né? É. Mas isso é a campanha que vocês querem fazer? Para ver se conseguem um dinheiro federal, um governo estadual, um dinheiro estadual, um dinheiro municipal para conseguir essa obra? Isso é o sonho de todos os times que tinham campo, né? Ter uma iluminação para poder jogar à noite, para ter uma qualidade de jogo melhor, né? Mas isso aí depende de muitos fatores, né? De conseguir uma verba aí para o município, para o estado. Então, olha aí, ó Então, olha aí. Então, olha aí, ó. O Inciadense está perdendo muitas oportunidades de gol, a pontaria está péssima, o time está vivendo realmente a crise. O Inciadense está perdendo muitas oportunidades de gol, a pontaria está perdendo muitas oportunidades de gol, a pontaria está perdendo muitas oportunidades de gol. O Inciadense está perdendo muitas oportunidades de gol, o Inciadense está perdendo muitas oportunidades de gol, a pontaria está perdendo muitas oportunidades de gol. A gente não quer falar, mas está feio. Está feio o negócio? Não vou dizer uma bagunça, mas está desorganizado. E qual presidência você vai tomar uma segurada de excedência? Eu não posso tomar nenhuma sozinha. A gente vai tentar montar uma rotoria lá por coelho. Eu não vou pegar uma turquia. Eu não posso fazer muito melhor e ficar com o gaso. Eu não acho que é uma outra vez diretoria. É um solo como é assim. É um solo como é muito bom. É um equipamento. É um equipamento. Mas existem muitos componentes. Obrigado.